Olá amigos do canal, neste vídeo eu irei falar sobre a planta alecrim. O alecrim gosta de sol ou de sombra? Mas antes de tirar esta dúvida, eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Durante a semana tem vídeo novo aqui no canal. O alecrim é uma planta conhecida por suas propriedades medicinais e aromáticas. Muitas pessoas têm dúvidas sobre as condições de cultivo ideais para esta erva tão apreciada. Afinal, o alecrim gosta de sol ou de sombra? Neste vídeo, vamos explorar as preferências de cultivo do alecrim e entender como proporcionar o ambiente ideal para que ele possa prosperar. Benefícios do alecrim Antes de discutirmos se o alecrim gosta de sol ou de sombra, é importante entendermos por que esta planta é tão valorizada. O alecrim é amplamente utilizado como uma erva medicinal, aromática e culinária. Suas folhas contêm óleos essenciais que possuem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas. Dentre os benefícios do alecrim destacam-se a melhora da digestão, alívio de dores musculares e articulares, estimulação da circulação sanguínea, fortalecimento do sistema imunológico e até mesmo o auxílio no combate à queda de cabelo. Além disso, o aroma do alecrim é revigorante e pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Afinal, o alecrim gosta de sol ou de sombra? O alecrim é uma planta originária do Mediterrâneo e, portanto, tem preferências específicas de cultivo. No que diz respeito à luz, o alecrim é uma planta que ama o sol. Ele requer pelo menos 6 horas de luz solar direta todos os dias para se desenvolver plenamente. Portanto, se você deseja cultivar o alecrim em sua casa ou jardim, é essencial encontrar um local ensolarado para ele. No entanto, embora o alecrim prefira o sol, ele também pode tolerar alguma sombra parcial. Isso significa que se você mora em uma região onde o sol é muito intenso durante todo o dia, pode ser benéfico fornecer ao alecrim um pouco de sombra durante as horas mais quentes. Dicas para cultivar o alecrim Agora que sabemos que o alecrim gosta de sol, aqui são algumas dicas para cultivá-lo com sucesso. Encontre um local em seu jardim ou varanda que receba pelo menos 6 horas de luz solar direta diariamente. Certifique-se de que não haja obstruções como árvores ou edifícios que impeçam a luz solar de atingir o alecrim. O alecrim prefere solos levemente alcalinos e bem drenados. Certifique-se de que o solo seja leve e arenoso com uma boa drenagem. Se o solo em seu jardim for muito pesado ou argiloso, adicione areia ou matéria orgânica para melhorar a drenagem. O alecrim é uma planta resistente à seca e não gosta de solos encharcados. Regue seu alecrim profundamente quando o solo estiver seco. Evite o excesso de água. Antes de regar novamente, verifique se o solo está seco até cerca de 2 cm de profundidade. Realize podas regulares no alecrim para mantê-lo saudável e estimular o crescimento. A poda também ajudará a manter a planta compacta e evitar que ela fique muito lenhosa. Embora o alecrim seja uma planta resistente, ele pode sofrer danos em climas muito frios. Se você mora em uma região com invernos rigorosos, considere proteger seu alecrim com uma cobertura de palha ou movê-lo para um local mais protegido durante o inverno. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.